Fala galera, beleza? Aqui que fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje estou aqui no Monster Legends, na mais nova masmorra do Monster Legends, que é a masmorra do Titã. Por que Luiz? Por que você tá na masmorra do Titã hoje? Nesse vídeo eu vou estar completando a masmorra do Titã e aproveitando pra te dar a dica que eu usei pra completar essa masmorra muito facilmente. Vocês vão ver que não é uma coisa difícil galera, não é uma coisa difícil, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então eu vou ensinar nesse vídeo como é que você completa a masmorra do Titã e ela é muito top, por que? Ela dá 450 lutuns no máximo, lutun é o que a gente usa pra evoluir os míticos corrompidos. Ela dá 450 lutuns por dia, porque todo dia ela atualiza igual era a masmorra da manopla infinita, que acabou, beleza? Então mano, com essas dicas você vai muito longe dessa masmorra, completar todo dia quem sabe e garantir essas lutuns aí muito fácil, beleza? Então fica nesse vídeo aí que eu vou estar dando todas as dicas e completando essa masmorra nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, também não esqueça de ativar o sininho se não tiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado no meu celular, no seu celular. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal e ontem teve live, livezinha de manhã, onde eu entrei pela primeira vez no jogo depois da atualização e no meio da live chegou a masmorra titã, e aí eu fiz a masmorra titã no meio da live, inclusive muita gente falou que eu fui o primeiro do mundo a completar a masmorra titã. A masmorra chegou, nem sabia como é que funcionava, só lutei e completei ao vivo. Se você quiser assistir a live onde eu completei ela ao vivo pela primeira vez, a live fica salva no canal, é só você procurar aí. Foi a última live do canal que eu postei ontem, beleza? Live foi muito insana, assiste ela toda aí que ela fica salva no canal, mas depois que assiste esse vídeo, beleza? E mais cedo, eu postei vídeo mais cedo hoje, saiu o código novo, depois desse vídeo você vai lá assistir se você não assistiu pra você pegar o código de 10 células do Vanus 2099 de graça. Mas antes assiste esse vídeo, porque ele tá brabo também, beleza? Vamos lá então pessoal, já estou aqui no Monster Legends na masmorra do titã, a mais nova masmorra do jogo. Primeiramente, como é que funciona essa masmorra? Basicamente, primeiramente, ela atualiza todo dia, igual era a masmorra da Manopla Infinita. Todo dia ela atualiza e aí ela zera, entendeu? A Manopla Infinita, a gente ia até o Checkpoint, no outro dia ela voltava a gente pro último Checkpoint que a gente chegou. Vocês sabem disso, né? Aqui na masmorra do titã é quase a mesma coisa. A gente joga hoje, completa ou sei lá, vai até a rodada 9 dela e amanhã ela volta pra rodada 0. Aí você pode ganhar de novo as lutuns. Então isso é muito massa, porque você pode garantir 450 lutuns por dia, no máximo, nessa masmorra, ok? Como é que ela funciona, Luiz? Primeiramente, atualiza todo dia, como eu já falei. E você precisa de 3 míticos corrompidos pra lutar nela, ok? Regras aqui, ó. 3 míticos corrompidos. 3 míticos corrompidos pra lutar nela. Eu já tenho os 3 porque eu comprei o passe, então peguei o panda lá, né? O panda do passe eu peguei. Eu gastei joias pra abrir baú lá no PVP e pegar células o suficiente pra ter a Faia Malice. E a minha equipe comprou joias e eu ganhei células do Dream. Então eu já tenho 3 míticos corrompidos. Como é que eu posso ter 3 míticos corrompidos, Luiz? Sem comprar passe, sem gastar nada. Lutando no PVP, abrindo bastante baú no PVP pra ter a Faia Malice. Ela é de graça. Também assistindo o vídeo do Monster Wood, tá dando células do Dark Air e do Dream, que são 2 míticos corrompidos no Monster Wood. E pronto, você já tem 3 míticos corrompidos. Beleza? Então primeiro, 3 míticos corrompidos na Masmorra. Ela dá 450 Lutuns por dia no máximo. Luiz, como é que funciona? Como é que vai ganhar Lutun? Ó, aqui tem melhor rodada 010. Porque eu não lutei ainda, né, desde que ela reiniciou. Não lutei ainda, por isso que a melhor rodada tá 010. Aqui nas informações mostra quanto Lutun você ganha por tempo que você sobrevive, ok? Então olha aqui, pessoal. Sobreviveu a uma rodada, ganhou 5 Lutuns. Sobreviveu a duas rodadas, ganhou 25 Lutuns. Sobreviveu a quatro rodadas, 60 Lutuns. Sobreviveu a seis rodadas, 90 Lutuns. Sobreviveu a oito rodadas, 120 Lutuns. E se você sobreviver a dez rodadas, 150 Lutuns. O que é que é interessante a gente notar? Se você sobreviver a essas dez rodadas, você vai pegar 150 Lutuns. 150 Lutuns. Ou seja, você não vai pegar as 450 e ela vai ficar concluída. Você vai pegar as 150 Lutuns. Porém, muita gente se buga nessa parte. Não significa que se você sobreviver até a décima rodada, você só vai pegar as 150 Lutuns. Não. Você vai pegar as 5 Lutuns da rodada 1, as 25 da rodada 2, as 60 da rodada 4. Ou seja, você vai pegar todas as Lutuns. E somando aqui todos esses números, 150, 120, 270, com 90, 360, com 60, 420, mais 30, 450. Então, sobreviveu as dez rodadas, você já vai conseguir 450 Lutuns. Aí você não vai poder lutar novamente, porque você já conseguiu as 450 Lutuns. É basicamente isso. É isso que você tem que fazer. Pegou 450 Lutuns, você não consegue mais Lutuns. O máximo é 450 por dia. Se você lutou a primeira vez, né? São três tentativas aqui, ó. Três tentativas. Lutou a primeira vez, já chegou na rodada 10, ganhou 450 Lutuns, você não consegue mais. Ok? Então é isso, meu parceiro. É isso. Você tem três tentativas pra chegar nas 450 Lutuns. Beleza? Vamos lá, então, pra estratégia. Agora que você já sabe como é que funciona. O artefato, o Titã, ele não recebe dano. Eu vou até puxar a minha câmera aqui, pra vocês verem aqui, ó. Calma aí. Shift, shift, puxa. Olha só. O artefato, olha lá, ó. Ele tem 22.400 de poder e o resto dos status dele é indefinido, olha. A vida dele é indefinida, a velocidade é indefinida e a resistência é indefinida. Porque são ilimitadas. Então ele tem vida infinita, tem velocidade infinita e tem resistência infinita. O que isso significa? Você não vai conseguir matar ele. O foco dessa masmorra não é matar o Titã, é sobreviver aos ataques dele. Você não consegue acertar nenhum efeito nele, não consegue atordoar, não consegue fazer nada com ele, porque ele é Titã. Você não consegue desativar a característica dele e ele é artefato. Então nenhuma coisa vai nele e ele é imune à ativação de recargas também. Então você não consegue fazer nada com ele, galera. Nada. O que você tem que fazer? Sobreviver. E o que você pode fazer pra sobreviver ao máximo? Colocar a runa de vida nos seus monstros. Com runa de vida, seus monstros vão ter muito mais vida e o Titã vai demorar mais pra te matar e aí você vai sobreviver mais rodadas. Outra coisa que você pode fazer? Colocar ataques de proteção. Ataques que dão evasão, ataques que dão redução de dano, proteção de dano. Então ataques que dão escudo, ataques que dão cura, ataques que dão regeneração de vida, são ataques protetivos, que vão te ajudar a proteger, receber menos dano ou se curar. Então isso vai fazer você durar mais na partida. Então foca nisso. Colocar a runa de vida e também colocar ataques de cura, de escudo, de proteção. Enfim, proteção. Ok? Então o foco é sobreviver. Sobreviver. É isso. Não é matar o Titã. É sobreviver. Tá bom? Deixa eu voltar minha câmera aqui. Prontinho. Sobreviver. Galera, olha só. Eu tô aqui com meus três míticos corrompidos já. Cês tão vendo que eles não tão com runa de vida, né? Porque eu vou lutar aqui agora. Então eu vou colocar a runa de vida aqui. Olha só. Colocar a runa de vida aqui no panda. Ele tá sem uma runa de vida. Vou pegar de alguém aqui a outra runa de vida. Deixa eu ver aqui alguém que tem runa de vida. Nível 10. Ah, pode ser aqui você por enquanto. Daedalus, me dê essa runa sua aí, meu parceiro. Pra eu dar no meu panda aqui, meu parceiro. Um panda mítico de fogo. Aqui está. Pronto. O panda já tá full x. Ah, outra coisa também, galera. Se tiver relíquia de cura, pode colocar também. Ou relíquia de armadura. Pode colocar que vai ajudar. Qualquer coisa que proteja os seus monstros. Ou que faz ele curar, se regenerar. Coloca, beleza? Tipo aqui. Eu coloquei essência de Uriel. Porque quando ele morrer, né? O panda morrer, ele vai ressuscitar. Beleza? E eu coloquei aqui a máscara, a espada de Caim. Por quê? Se eu atingir o Titã e minha vida estiver abaixo de 50%, eu vou me curar. Mesmo eu não causando dano no Titã, porque o Titã não recebe dano. Eu vou me curar se eu atacar ele e a minha vida estiver abaixo de 50%. Porque a espada de Caim faz isso. Tá bom? Aqui no Dream, ele tem máscara e espada. Eu colocaria espada de Caim também, só que eu não tenho outra. Então, as outras espadas só servem pra causar dano, né? Então, não vai mudar nada, já que a gente não causa dano no Titã. E a máscara, tem uma máscara que cura. Só que eu não tenho ela. Se eu tivesse ela, eu colocaria também. E eu coloquei esse negócio aqui, né? Que é o Talento Obscuro. Vou falar mais sobre ele em outro vídeo. Que ele cura também. Então, eu coloquei aí pra ajudar, tá bom? E aqui na Faia e Malícia, ela tem duas máscaras. Como eu já falei, não tenho a máscara que cura. Se eu tivesse, eu colocaria. Então, a estratégia com ela mesmo é só meter Runa de Vida. Eu acho que eu vou ter que tirar Runa de Vida de alguém. Só que eu não sei se tem alguém com Runa de Vida nível 8, mano. Eu tenho que procurar. Calma aí, Runa de Vida nível 8. Alguém. Mano, ninguém tem Runa de Vida nível 8? Tem Runa de... Runa 7. Aqui, Runa 8. Tira você. Tem que procurar, galera. Tem que ir fazendo as trocas. Meter bicho nível 8. Eu não tenho mais. Vai ter que ser só uma por enquanto, então, Faia e Malícia. Vai ter que ser só uma por enquanto. Beleza? Então, é isso, pessoal. Não tô com uma estratégia aqui. O bom seria a Faia e Malícia estar full vida também. Mas eu acho que mesmo assim eu vou conseguir completar. Olha só, os ataques aqui, ó. O Dream, nem a Faia e Malícia, tem nenhum ataque de proteção. Eles não têm nenhum. Eu já procurei. O Panda, ele tem... Olha só, ele tem um ataque aqui que ele se cura. Que é esse aqui. Cura em 40% de si mesmo. E ele tem esse aqui que dá regeneração de resistência. Por isso, eu coloquei esses ataques aqui. Porque eles vão me ajudar e vocês vão ver porquê. Começou a lutar? Começou, galera. Começou. Começou. Deixa eu ver se o áudio tá alto. Não tá. Ó. Não vai, ó. Ignora todo dano, todo efeito. Não vai. Não vai. Inclusive, agora que eu notei que o negócio do YouTube tá aqui, ó. Pronto, tirei agora. Foi mal aí, galera. Olha só. Não vai, galera, ó. Não dá nenhum dano. Então, só recarrega. É o que você tem que fazer. Só recarregar. Aqui, com o Panda, eu não vou recarregar por quê? Eu já vou dar regeneração de resistência pra mim. Pra eu já ficar regenerando minha vida. Então, ó. Não vai causar nenhum dano nele. Mas, pelo menos, eu vou ganhar regeneração de vida. Já vou ficar me regenerando. Dream recarrega. Olha só. Me bateu, ó. Tirou um pouquinho de vida. Já ganhei aqui 5 lutuns pro sobreviver à rodada 1. Beleza. Recarrega. Aqui eu vou só recarregar também. Só recarrega. Vai me bater novamente. Olha lá. Tirou um pouquinho de vida. Já ganhei mais 25 lutuns pro sobreviver à rodada 2. Recarrega. Aqui, ó. Já me regenerei. Como vocês puderam ver, já me regenerei. Tô com a vida completa. Eu já vou usar de novo o ataque de regeneração. Porque na próxima rodada, minha regeneração já acaba. Então, eu já uso aqui de novo, ó. Regeneração. Pronto. Tô regenerando. Ó, a espada. O talento obscuro curando o meu Dream, né. Em mil de vida. É muito pouco, mas já ajuda. Olha só. Causou dano. Round 4. Round 4 não ganha nada, né. Acho que é no round 5. Não, é no round 6 agora que eu ganho alguma coisa. Então, continua recarregando. Meu Dream vai morrer agora, provavelmente. Porque ele tá com muita pouca vida. Olha lá. O Dream já morreu. Ganhei mais 60 lutuns pro sobreviver até a rodada... Sobreviver à rodada 4. Aqui, recarrega. Aqui, minha regeneração já vai acabar. Já ganho regeneração novamente. Ele vai matar. Matou já a minha Faie Malice. Já vou recarregar aqui. Ele vai atacar. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. Ganhei mais 90 lutuns pro sobreviver ao round 6. Minha regeneração vai acabar. Novamente ganho regeneração. Olha só, galera. Ele já me bateu um tanto. Mas, mesmo assim, eu tô com minha vida completa por causa da regeneração. Ganhei mais 120. Sobrevivei à rodada 8. E minha vida tá completa até agora. Ganho regeneração novamente. Olha lá. Ganhei regeneração. Minha vida completa. Último round. Só recarrega. Ele não vai conseguir me matar. Olha só. Ganhei 150 lutuns pro sobreviver os 10 rounds. Totalizando 450 lutuns. 450 lutuns coletar. E pronto. Concluído. Agora eu só posso lutar amanhã. Então eu consegui 450 lutuns hoje. 450 lutuns ontem. E agora eu já tenho mais de 900 lutuns. 952 lutuns. Porque eu ganhei lutuns também. Em outras masmorras que dão lutuns. Então, mano. Dois dias eu já tenho mais de 950 lutuns, velho. Pra vocês verem o quanto tá fácil. Eu acho que eles vão... Opa. Novo inscrito no meio do vídeo. Lucas Marques. Salve. Pra vocês verem o quanto tá fácil ganhar lutuns por enquanto. Eu acho que eles vão mexer na masmorra titã. Não sei. Mas, pra quem tem o passe e tem o panda. Vai ser muito fácil completar. Pra quem não tem o panda. Vai ser um pouco mais difícil. Porque os monstros que... Né. A Faia Malice. O Dark Air. E o Dream. O Dream e a Faia Malice eu tenho certeza. O Dark Air eu não tenho certeza. Mas eles não tem ataque aí de cura nem de proteção. O Dark Air eu acho que também não tem. Eu não tenho certeza. Mas, enfim. O panda tem. Entendeu? Então, pra quem tem o panda vai ser fácil. É só ficar ganhando regeneração de vida que você não morre. Mas, pra quem não tem o passe. Tem que usar Faia Malice. Tem que usar o Dream. Vai ser mais complicado. Porque eles não tem ataque de cura. E aí. Vai ter que meter runa X de vida. E sobreviver. A única forma. Meter runa X. Meter relíquia de cura. Meter escudo. Meter os treco tudo. É. Ativar aqui também. O guardião das runas. Se puder. Porque ativando o guardião das runas. As runas. Elas aumentam mais. Os status do monstro. Então, os monstros vão ter mais vida. Do que o normal. Então, velho. É. Tem que ir fazendo. Beleza? Mas, é basicamente isso. Inclusive. Deixa eu dar uma olhada na corrida aqui. Que eu acho que eles já fizeram. Ah, não. Tá quase. Ahn. Eu estou. Eu. Tá, tá, tá. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Então, é isso, galera. É basicamente isso. 450 lutuns por dia. Muito fácil. Principalmente pra quem tem o passe. Pra quem não tem. É um pouquinho fácil. Mas, também. É um pouquinho complicado. Vai depender ali das suas runas. Se você tiver runa X de vida pra colocar. Fica melhor. Ok? Mas, tá aí, mano. 450 lutuns. Mas, morte tá concluída novamente. E. Bem. Tranquilo. Beleza? Completei ontem. Completei hoje. Agora é só esperar daqui 17 horas. Atualiza novamente. Eu já posso completar novamente. Então, basicamente, galera. Você tem 3 tentativas. Pra conseguir 450 lutuns. Acabou as 3 tentativas. Você não conseguiu as 400 lutuns. Você conseguiu 380. Acabou. Só amanhã pra você jogar de novo. Ah! Na primeira tentativa eu já peguei 450 lutuns. Acabou. Só amanhã pra você jogar de novo. Ah, Luiz. Eu lutei na primeira. Ganhei 90 lutuns. Joguei na segunda. Ganhei mais um bocado. Joguei na terceira. Consegui as 50 lutuns. Beleza. 450 lutuns. Acabou. Ah, Luiz. Fiz as lutuns em duas rodadas. As 400 lutuns. 450 lutuns em duas rodadas. Acabou, mano. O foco é... 3 tentativas pra conseguir 450 lutuns. Conseguiu 450 lutuns? Acabou. Você não consegue mais. Mesmo se você não tiver sobrevivido todas as rodadas. As 10 rodadas. Se você sobreviveu o suficiente nas 3 tentativas pra pegar as 450 lutuns no total. Acabou. Só amanhã pra você lutar novamente na Masmorra Titã. Basicamente é essa estratégia, galera. Boa sorte aí a todo mundo. Eu vou gravar outro vídeo no canal, mais pra frente aí, fazendo a Masmorra da Era Sagas. Na verdade eu acho que eu vou fazer em live, completando ela toda em live. Mas é uma Masmorra incrível essa Masmorra, porque ela dá recompensa muito top. Quem quer que eu complete em live, comenta aí, beleza? Completando as duas Masmorras da Era Sagas. Principalmente essa Masmorra Hard, que é a mais difícil. Ela dá recompensas muito boas, galera. E também eu vou gravar um vídeo aqui no canal, fazendo a Maratona de Sobrevivência da Era Corrompida. Completando essa Masmorra aqui inteira e abrindo os bauzinhos que tem nela, tá bom? Então muito conteúdo aí mais pra frente no canal. E é nóis, galera. Calma aí que tá quase completando a missão aqui o carinha. Tá 24 barra 26. E a próxima missão eu quero pegar aqui, ó. Porque eu tô com um pouco ponto. Eu tô só com 1946. Então eu vou ficar ligado aqui. Beleza, pessoal? Bom, enfim. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho se não estiver ativado. Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho